Você já ouviu falar sobre Bianca Castanho Pereira? É uma empresária e ex-atriz brasileira. Na televisão, ficou conhecida por interpretar Valéria na oitava temporada de Malhação, Clara em Canavial de Paixões, Cristina em Cristal, Esmeralda na telenovela de mesmo nome e Antônia em Amor e Intrigas. Nasceu em 25 de janeiro de 1979, idade 44 anos, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Hoje em dia, Bianca Castanho mora em Miami, dos Estados Unidos, com o marido, Henrique Canfield, com quem está casada desde 2009, e com a filha, Cecília, de 10 anos de idade que é praticamente o clone da mãe. Longe da TV, a ex-atriz abriu onde mora uma produtora de dublagem, com a intenção de estudar inglês. Segundo informações de amigos mais próximos da artista, ela não pretende retornar ao Brasil. Uma atriz muito bonita e talentosa. Se inscreva, marca o sininho para todas e deixa seu like para receber vídeo em primeira mão.